Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Boa tarde, André. Eu quero ter um relacionamento, encontrar alguém bacana, mas toda vez que eu conheço alguém que demonstra que quer algo sério, um relacionamento, eu acabo sabotando tudo. Por que, André? Então, minha querida, isso acontece com um monte de gente. Aí, é óbvio que precisa de ajuda profissional, muitas vezes, mas aqui eu posso levantar alguns pontos para te auxiliar, pelo menos, a começar a pensar onde é que está o cerne da questão aqui. Porque, assim, eu poderia falar, Ah, minha querida, talvez você tenha problemas por causa de traumas de relações passadas. Então, você projeta na relação atual os problemas da relação passada e, com isso, estraga tudo. A hora que está firmando um compromisso sério, você associa compromisso sério com o compromisso sério que você teve anteriormente e o desastre que foi. Então, você acha formas de acabar esse relacionamento, justamente porque você não quer um relacionamento, por mais que você diga que queira. Porque você internalizou que relacionamento significa sofrimento por causa da decepção tão grande que você teve no relacionamento anterior. Pode ser isso? Pode. Pode ser que não tenha nada a ver com o relacionamento anterior. tenha a ver com as informações que eu guardei sobre o que é um relacionamento, ainda que eu não estivesse em um relacionamento. Ou seja, quando eu era criança. Então, a ideia que eu fiz de relacionamento é aquele relacionamento de merda que eu vi do meu pai com a minha mãe. o tanto que a minha mãe sofreu, o tanto que o meu pai era escroto, o tanto que o meu pai fazia. E isso eu vi com a minha mãe, vi com a minha tia. Eu atendi um caso assim. Eu atendi um caso desse jeito. Onde a mãe tinha um relacionamento de merda, a tia, depois a irmã dela, da que me mandou o relato. Só que ela conseguiu olhar pra isso tudo e conseguiu perceber assim. Não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero. Tanto que assim, a família vivia em condições muito similares. A mãe, a tia, a irmã dela. Você vê que coisa? Parece que reproduz. Ela vivia em condições muito similares de relacionamento, ou seja, com homens escrotos, com homens agressivos. Elas, as mulheres, se enfiavam na bebida. Acho que até pra sair um pouco da realidade, esquecer todo aquele tormento. E uma realidade também de muita miséria. Ou seja, pobreza material também. Então, além de toda essa miséria emocional, miséria material também. E ela olhou pra tudo isso e percebeu que ela não queria isso. Então, ela foi uma pessoa que começou a crescer na vida. Estudou. Então, só o fato de ter estudado, ela já deu um passo muito maior que todas as outras pessoas envolvidas aqui que eu falei. Mãe, tia, a própria irmã. E aí, ela foi crescendo profissionalmente. Sabe? Então, estamos falando que se transformou em uma grande empresária. Mas, perto do que as outras, os outros referenciais dela foram e eram, ela avançou demais. Mas, depois, ela deu uma empacada na questão do relacionamento. É aí que entrou com a gravação privada comigo. Tá? Mas, aqui, não vou contar qual era o caso dela, porque, né? Aqui, o foco é a pergunta dela aqui. Mas, eu estou dizendo pra você que, às vezes, o que acontece? situações que eu experienciei como criança fizeram eu associar relacionamento a esse algo muito ruim. A esse ambiente tóxico. É um ambiente corrosivo que vai me matando, aos poucos. Então, quando, né? Eu estou conhecendo os carinhas, ai, quero tanto um relacionamento, ai, quero um namorado. Só que, a hora que a coisa começa a ir para isso, o meu cérebro vai dizer é, mas relacionamento é aquilo lá. Aquilo lá. Ai, não quero aquela coisa tóxica. Ai, eu começo a achar meios pra fugir disso. Ou, pode ser que não tenha a ver com relacionamentos tóxicos que eu vivi ou que eu tive ou que eu vivi e experienciei de pessoas enquanto eu era criança. Mas, pode ser que eu tenha baixa autoestima. Essa baixa autoestima também está atrelada à rejeição. Essa rejeição, por vezes, vem desde a infância. Hum... E, sabe? A irmã mais velha que aí viu a irmã mais nova nascer. tem irmãozinho que tenta até fazer coisas pra acabar com a irmã mais nova, viu? Não de maneira maldosa. Vai lá, vou estrangular a criança. Mas, sabe? Faz algumas coisas assim, tipo, deixo um monte de livros em cima do bebê. Então, tem coisas que você fala, nossa, a rejeição está gritando ali. Aí, fica uma criança, fica uma criança mal educada, afrontosa, que é a maneira que ela acha de chamar a atenção dos pais, porque a atenção dos pais está pro bebê. Então, fica uma criança desse jeito que não consegue processar a rejeição. Olha só. E isso deixa ela insegura, abaixa a autoestima, ela entra também na adolescência carregando isso e, se, se houver algum agravante, por exemplo, agravante, agravante é o bullying. Não é o que eu vou falar. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma orelha maior, um nariz, alguma coisa que é alvo de bullying, aí, aquela criança que já veio com a rejeição, que já veio com a baixa autoestima, com a insegurança, entra na adolescência, ensino médio, bullying, aí, embosteia tudo. Aí, o que que acontece? Quando você vai entrar num relacionamento que você tanto quer, a hora que está ficando o relacionamento, você começa a ser tomada por ansiedade. Já imaginando que não vai gostar, que não vai querer, que vai aprontar, que vai fazer isso, você já projeta. Você sabe, ansiedade tem a ver com o futuro, certo? Então, você já projeta, você já vê a destruição acontecendo diante dos seus olhos. então, você já cai fora antes. Então, vai se sabotando. É como se dentro de você, você acreditar assim, eu não vou dar conta disso. É igual a pessoa que ela não se acha suficiente profissionalmente. Ela recebe uma puta de uma proposta de emprego, por mais que ela falasse que ela queria, que ela queria, que ela quer, a hora que chega a proposta ou ela está fazendo a entrevista de emprego, está chegando na fase final, ela começa a achar meios para cair fora. Se dentro dela, ela não tem essa confiança no potencial dela, ela começa a achar meios para vazar. Parece incoerente, mas esses são bem-vindos aos mecanismos inconscientes. Por isso que a gente precisa trazer isso à tona. Por isso que eu fiz esses questionamentos, para você que está me assistindo, começar a perceber. Nossa, eu acho que é mais ou menos o que acontece comigo. Eu preciso investigar isso aqui. É aí, então, onde provavelmente você vai precisar da ajuda profissional. Certo? O profissional, então, por exemplo, saber te direcionar. Hoje eu fiz um atendimento, por exemplo, um atendimento online com uma pessoa de Portugal, onde eu eu consegui fazer com que ela enxergasse um processo onde ela está numa prisão emocional durante 16 anos. Então, aí você, como especialista na área, você consegue enxergar, fazer a conexão dos pontos que a pessoa por vezes não faz. ou faz, mas não consegue juntar mesmo e falar é isso aqui. Ai, ai, o processo da autossabotagem. A gente precisa tomar muito cuidado porque por vezes, sabe aquela coisa? Você poderia ser aquela pessoa que deslanchou, sabe, num aspecto da sua vida, mas você não deslanchou porque você mesmo se sabotou. Você que foi cortando suas próprias asas. você poderia ter voado e você mesmo foi se podando. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.